Música Ligue a balança pressionando o LD e aguarde zerar. Pressione PMP. Aparecerá no visor a frase Insere PUNIT. Digite o peso unitário de cada peça em miligramas. Neste exemplo, o peso unitário é 6 gramas e 258 miligramas. Então pressione 6, 2, 5, 8. Tecle I para fixar o valor. Inicie a contagem colocando as peças sobre o prato. Música No primeiro visor, a balança mostra o peso total das peças. No segundo visor, informa o peso médio unitário de cada peça. No terceiro, mostra a quantidade total de peças. Música No terceiro, mostra o peso unitário de cada peça. Música No terceiro, mostra o peso unitário de cada peça.